Música Comparecer a área de checagem Atenção a todos os atletas Masculino, azul, absoluto, pesado Comparecer a área de checagem Pega a roca 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 Todos os atletas adulto Master Sênio, azul e roxa Comparecer a área de aquecimento Todos os atletas adulto Master Sênio, azul e roxa Comparecer a área de aquecimento Música 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 Música